E depois de cinco temporadas defendendo a camisa do Tiradentes, a atacante Kedma dá adeus ao futebol piauiense. E na temporada 2020, passa a integrar o elenco do Iranduba, onde disputa pela primeira vez a elite do futebol feminino nacional. Para mim está sendo uma oportunidade enorme. Minha primeira equipe, primeira vez que eu estou saindo de Teresina para outro lugar, então eu estou muito feliz, muito contente com a oportunidade. Eu estou um pouco ansiosa, porque como eu disse, é minha primeira equipe e é uma coisa muito nova. Eu sou filha única, então sair daqui, deixar meus pais para ir para um lugar onde, assim, mais ou menos eu não conheço muitas pessoas. É um pouco complicado ter adaptação. Eu espero que eu possa chegar e ajudar a equipe da melhor forma possível e com os reforços que estão chegando para que a gente possa fazer um bom 2020. E no novo clube, a jovem de apenas 18 anos deve reencontrar antigas companheiras de Tiradentes. Tanto que ela busca repetir na nova equipe o alto nível demonstrado no Piauí. E é relembrando as conquistas no campo onde sempre treinou que a atleta fala dos anos de Tiradentes em sua carreira. Tiradentes para mim é uma família, é um lugar onde eu aprendi muito. A Kedma hoje deve muito ao Tiradentes. Esses cinco anos foram, assim, dos mais difíceis aos melhores, porque aqui eu aprendi muito com o professor Tonho, ele me ensinou muito. E esse ano de 2019 para mim foi o melhor, que eu pude crescer dentro de campo, me tornei, assim, titulado sub-17. A gente foi campeão, fui campeão do Piauíense também, artilheira. E foi muito bom para mim o ano de 2019, vai ficar marcado na história. Já vai deixando, assim, a saudade tendo que me desapegar. Mas eu sei que é para uma coisa boa e eu espero que não sejam adeus, sejam até logo que eu possa voltar e, quem sabe, vestir a camisa do Tiradentes novamente.